Música São José Guido tem 66 anos de idade e há pouco mais de 3 anos passou a sentir rigidez principalmente nos braços Ao fazer exames neurológicos descobriu que tem a doença de Parkinson Através da internet eu descobri a doutora Cissa que é uma estudiosa em Parkinson Aí ela fica me tratando com ela e melhorei O Parkinson é uma doença neurológica que afeta principalmente os movimentos No geral causa tremores, rigidez muscular, desequilíbrio além de alterações na fala e na escrita Então você tem que ter uma predisposição genética e o ambiente também pode levar ao início desse, vamos dizer assim, do alerta do gene Alguns trabalhos mostram metais pesados como também o alumínio Então esses fatores ambientais acenderiam, vamos dizer, uma predisposição genética que o paciente já tenha Já tenha e começa o processo degenerativo No Brasil cerca de 1% das pessoas com mais de 65 anos de idade tem Parkinson E para se ter um diagnóstico preciso da doença é preciso ter um acompanhamento contínuo do paciente E foi com o objetivo de auxiliar profissionais de saúde no diagnóstico e tratamento da doença Que este professor do Instituto Federal de Alagoas criou um jogo eletrônico capaz de monitorar sinais fisiológicos do paciente de forma não invasiva Durante o doutoramento eu identifiquei que existia doença de Parkinson, que tem vários problemas motores E que de repente seria possível a gente usar os sensores de movimento usados em jogos eletrônicos para fazer essa captura do sinal E aí consegui identificar pacientes com Parkinson e fazer o monitoramento para dar um melhor suporte à tomada de decisão para o médico A ideia é fazer o paciente se mover para pegar as bolas que aparecem na tela e assim captar os dados do movimento do jogador E desta forma que a gente realmente quantifica os sinais da doença Quantifica quanto é que está a abdução do braço, a velocidade angular do braço O jogo ainda é um protótipo, mas já foi utilizado por pacientes com Parkinson e também usuários saudáveis A ideia é ampliar as pesquisas e os testes importadores da doença Esse jogo vai medir a amplitude desses movimentos, desses pacientes Esse aspecto é interessante, mas eu diria o seguinte, teria que ampliar mais os testes Para a gente ver exatamente essa eficácia, principalmente evolutiva no tratamento Rádio F1 Legenda por Sônia Ruberti